No Guia de Profissões de hoje a gente fala sobre nutrição. Aqui muitos entram sem saber fazer um ovo e eles aprendem as formas corretas de preparação. Você vai conhecer o curso de nutrição da Unesp de Botucatu e o trabalho de profissionais da área. A elaboração do cardápio para um restaurante é bem complexa. Eu atendo pacientes de todas as patologias, todas as idades. E você ainda confere uma dica que vai te ajudar no vestibular. O Guia de Profissões já está no ar. Seja para definir os músculos, emagrecer ou ter uma vida mais saudável, o brasileiro tem se exercitado mais. De 2009 a 2013, o número de brasileiros que praticam exercícios físicos regularmente aumentou 11%. E você, pratica algum exercício físico? A prática regular de exercícios é fundamental para quem quer qualidade de vida. Mas para isso é preciso seguir uma dieta adequada para que o organismo não sinta falta de energia. A nutrição estuda as propriedades dos alimentos e seus benefícios à saúde do homem. E o nutricionista é o profissional que cria dietas e cardápios adaptados a cada paciente, levando em conta seus hábitos, suas necessidades e seus objetivos. Mas e durante a graduação? Será que os alunos montam dietas também? O que será que se estuda no curso de nutrição? Eu acho que eles estudam muito a parte humana, a anatomia. Marketing, ética, manipulação do alimento, gastronomia. Será que é isso mesmo? Vamos conferir. Nos dois primeiros anos, as disciplinas são disciplinas mais básicas, que dão suporte para o curso. E desde o primeiro ano, o aluno faz aula, ele tem aula prática. A introdução à nutrição, ela ocorre no primeiro ano, no segundo semestre do primeiro ano, A disciplina mais específica da área, ela já aparece no currículo no segundo semestre, no primeiro ano. E ao longo dos anos, ela vai se tornando mais específica, mais focada para a área de nutrição. E aí nós temos os laboratórios específicos da área de nutrição, como por exemplo, o laboratório de técnica dietética. E temos também o laboratório de avaliação nutricional e outros laboratórios que dão suporte ao curso de nutrição. A importância do laboratório na formação dos alunos é que aqui eles têm as atividades práticas relacionadas com a elaboração de cardápios, preparações, a composição dos alimentos. Eles conhecem diversas formas de preparo desses alimentos. Os alunos trabalham em equipes e com isso eles têm não só o conhecimento, mas também um plano de trabalho que proporciona para eles a organização, postura e também as bases do que eles vão encontrar nas atividades lá fora. O conhecimento básico para qualquer aluno que queira entrar no curso de nutrição é gostar de alimentos, ser curioso. Aqui muitos entram sem saber fazer um ovo e eles aprendem as formas corretas de preparação justamente para evitar perdas nutricionais na hora de elaborar essas preparações. Então eles saem daqui preparados. Além das aulas teóricas e práticas, o aluno de nutrição pode aperfeiçoar seu conhecimento através de atividades extracurriculares. A gente tem as atividades de estágio que ocorrem no último ano da faculdade, no quinto ano. Então nós temos a possibilidade, por exemplo, na área clínica de desenvolver o estágio em três hospitais. Primeiro é o estágio, o hospital das clínicas de Botucatu, o hospital estadual de Bauru, na cidade de Bauru. E existe também a possibilidade do aluno fazer o estágio no Sírio-Libanês em São Paulo, claro, participando de uma seleção. Essa sala em que nós estamos é parte do hospital, é uma sala onde são realizadas as conferências e algumas atividades de supervisão, algumas aulas que fazem parte do estágio curricular. De uma maneira geral, as atividades vão desde a triagem nutricional, a avaliação nutricional e até a conduta com esse paciente. Então, eu prestei nutrição porque eu gosto muito da área de biológicas, mas eu sempre quis mexer com o paciente. O estágio começou aqui semana passada, na verdade, aqui no Hospital Estadual de Bauru. É uma das três áreas de estágio do curso de nutrição. Está tendo bem legal a experiência, a gente está bem no começo ainda. Na semana passada a gente ficou na área de produção, então para saber como são feitas as dietas, como são feitas a parte do lactário. E agora que a gente começou a fazer a avaliação de paciente, adequar as dietas, mas eu estou gostando bastante. E a gente tem o curso de nutrição e aí a gente tem a empresa Júnior de Nutrição da Nesp, que é a IGNUTRE. Aí a gente mexe com projetos, então tipo, desde rotulagem de alimentos, tem várias coisas, coffee breaks. Aí a gente vê, depende da demanda do cliente, né? Eu acho que é muito bom porque, realmente, a gente tem muito mais noção na prática, assim, sabe? Às vezes a gente vê uma coisa na teoria que a gente não tem noção nenhuma, né? Aí quando a gente está dentro da empresa, a gente aprende desde realmente fazer o projeto, mas também a lidar com várias pessoas, a lidar com o seu cliente, né? Que eu acho que isso também é importante. A participação em projetos pode ajudar o aluno a ter contato com o mercado de trabalho ainda na graduação. E o aluno que cursa nutrição poderá optar por diversas áreas. As três áreas básicas são a área de clínica, a área de administração em serviços de alimentação e nutrição e a área de saúde pública. Mas as áreas, elas não estão só atreladas, né? A esses três eixos, vamos assim dizer. Existem outras, existem possibilidades de atuação em outras áreas, como, por exemplo, a nutrição esportiva, como, por exemplo, nutrição em marketing, agora com o desenvolvimento de fitoterápicos, a parte de cosmética. Eu acredito que o nutricionista formado pela Unesp, ele está totalmente capacitado para atuar, né? E contribuir com a sociedade da melhor forma. O curso de nutrição da Unesp é oferecido pelo Instituto de Biociências do Campus de Botucatu. A duração do curso é de cinco anos e a concorrência é de aproximadamente 25 candidatos por vaga. No próximo bloco, você acompanha o dia a dia de quem já se formou e está no mercado de trabalho. E o Guia de Profissões traz também uma dica para você se dar bem no vestibular. Fique ligado! Hoje, o Guia de Profissões fala do curso e do profissional de nutrição. Agora que a gente já conheceu um pouco do curso da Unesp, que tal acompanhar a rotina de quem já se formou? O papel do nutricionista em um restaurante, seja ele universitário ou não, é, em primeiro lugar, cuidar da alimentação. Então, o que vai ser servido? Todo o nosso trabalho, ele começa com o planejamento do cardápio. Isso que vai nortear os demais serviços realizados em um restaurante. Esses serviços é desde esse planejamento, como eu falei, até a limpeza, a execução, parte administrativa. Ou seja, o nutricionista em um restaurante, ele cuida de toda a gestão desse restaurante, além da parte nutricional e do controle de qualidade. A elaboração do cardápio para um restaurante, ela é bem complexa. Por quê? A gente tem todos os quesitos nutricionais que a gente tem que estar seguindo, tem a adequação do público, então, para quem que a gente está planejando esse cardápio, e tem também as regras da instituição que a gente está inserido. Então, custo, equipamentos que a gente tem disponível, a mão de obra, treinamento dessa mão de obra, aptidões. Então, assim, é tudo levado em consideração, mas o que norteia sempre é o conteúdo nutricional do cardápio e a aceitação dos nossos usuários. O nutricionista que planeja alimentação para a coletividade, trabalha na área de alimentação coletiva, como é o caso de um nutricionista de um restaurante universitário, ele vai pensar, em grande parte, no todo. Então, ele vai planejar um cardápio que atenda as necessidades dos seus usuários, da maioria dos seus usuários. A gente sempre tenta atender alguns que tenham algumas particularidades, como diabéticos, então, ter a opção, também pessoas que são vegetarianas. Então, a gente tenta atender a certos grupos menores. O nutricionista que trabalha com a individualidade, com o paciente, então, ele vai planejar exatamente dentro da necessidade daquele indivíduo. Eu realizei estágios curriculares, enquanto eu fazia a faculdade, né? E também extracurriculares. Então, eu fiz estágios e isso me ajudou a, quando me formar, eu conseguir logo um emprego. Então, assim, o estágio, ele é extremamente importante, porque a gente vai estar vendo a prática e acredito que isso também conta pontos na hora da seleção. Eu sou nutricionista clínica, atuei sempre em clínica, mas eu comecei atuando em hospital. A minha rotina de trabalho é um pouco complexa, porque eu trabalho em dois locais. Então, lá no hospital, você tem tanto a parte de nutrição, de UTI, ambulatório. Ultimamente, eu estou na parte ambulatorial, onde eu recebo os pacientes pela primeira vez, eu oriento, eu fico adequando a dieta desses pacientes para eles entrarem em condições para fazer o tratamento cirúrgico. Na área clínica, em consultório, aí é uma variedade enorme. Então, eu atendo pacientes de todas as patologias, todas as idades. Então, o leque é muito grande. Então, o nosso estudo para atender esse tipo de paciente tem que ser muito intenso, fazer vários cursos, estudar várias patologias. A nutrição passou por várias evoluções. Então, primeiro, aquela nutrição onde você contava as calorias, então você dava exatamente o valor calórico para aquele paciente, de acordo com a idade, altura, peso. Aí foi evoluindo. Aí nós vimos que só as calorias não resolviam, porque o paciente apresentava vários sinais e sintomas de deficiências nutricionais. Cada vitamina, cada mineral, dá uma deficiência específica no organismo. Então, aí a nutrição teve que ir evoluindo. Então, depois passou para a nutrição celular. Você tem que ver a nutrição da sua célula. Nós renovamos várias células diariamente. Cada célula necessita de 44 tipos de nutrientes. Então, para você repor tudo isto, você tem que saber o que o paciente está sentindo e de acordo com o sintoma que ele está apresentando, é o nutriente que você tem que acrescentar na dieta. A nutrição está evoluindo muito. Então, agora nós temos nutrição epinogenética, a nutrição molecular. Então, a nutrição está tendo uma evolução muito grande. E a área é ampla. O salário do nutricionista varia de acordo com a área, mas, inicialmente, a remuneração média é de R$ 1.700. E aí, vai prestar o que no vestibular? Independente do curso, é sempre importante estudar bastante. E o Guia de Profissões te dá uma mãozinha. As vitaminas são fornecidas principalmente pelos alimentos e são essenciais para o bom funcionamento do organismo e para evitar doenças. A vitamina C atua na produção de colágeno e no sistema imunológico. A sua carência pode causar o escorbuto. Ela é encontrada principalmente em frutas cítricas, como a acerola e a laranja. As vitaminas do complexo B estão relacionadas à respiração celular e produção de energia. A falta dessas vitaminas pode causar doenças como beriberi, pelagra e anemia megaloblástica. Elas são encontradas principalmente em alimentos como fígado, ovos e nozes. Gostou da dica? Confira mais dicas como essa no nosso site www.tv.unesp.br Barra Guia de Profissões Lá você também encontra mais informações sobre o curso de nutrição, os nossos programas anteriores e um conteúdo especial para o vestibular. Se você tem dúvidas ou sugestões para os próximos programas, envie para o nosso e-mail Até a próxima! Tchau, tchau!